Agora sim, ele autoriza. Não acaba que nada, vamos nessa. Futebol, o nosso futebol. Marcar, todo mundo posicionado. Marcação encaixada, já toca de cabeça. Levanta a cabeça. Tentou o primeiro passe mais longo. Bola esticada para o ataque. Felipe Melo toca para fora e arremesso para o Coritiba. André, grande jogada para o Lima. Ele corta da ponta por dentro, tem a marcação forte. Está difícil para ele. Toca de cabeça Bruno Gomes. Conseguiu se desvencilhar Diogo Oliveira. Boa bola. Raciocinar muito rápido. Sobra vontade, está faltando espaço, tempo para pensar. Samuel Xavier. Coritiba tentava sair da marcação forte e alta do Fluminense. Conseguiu. Meta no Felipe Melo. Linda jogada, batida, cruzada, Diogo. Gol! O laço do Coritiba! Samuel Xavier não é bom, fica rente a linha de fundo. Quer dizer, é uma troca de energia do campo para a arquibancada. Da arquibancada para o campo. E a bola esticada para o Diogo Oliveira. Está dando trabalho. Diogo Oliveira contra o Felipe Melo, que recolhe os braços. Vai tentar o ângulo para o chute. Preferiu o passe atrás. Quem chega, domina. Vai! Dois dribles e meio por jogo, em média. Falta no Samuel Xavier. Diogo, domina. E também está saindo o autor do segundo gol. O estreante da noite, o Diogo Oliveira. Com a 18, para a entrada do Rodrigo Pinho. Com a 9, o Rodrigo...